Quanto tempo que você está A hora Quanto tempo pediu adeus e nada adiantou Quantas promessas que ainda não se realizou E em silêncio pergunta até quando nessa prova vou ter que passar Está me machucando e não sei se vou aguentar É nessa hora que Deus vai te fazer lembrar que nunca te deixou E jamais te deixará porque ele é o teu Senhor Que este deserto é só pra te fazer chegar mais perto de Deus Eu profetizo que a muralha vai tombar o chão Eu profetizo que o gigante vai cair, irmão E a promessa na sua vida acontecerá E a glória de Deus vai se manifestar Você vai ver o som dobrado aqui neste lugar Comece agora a se sentir um grande vencedor Fé, você precisa agora é usar tua fé Você quer ver milagre é usar tua fé A fé que te possui a caminhar na presença do Pai Fé, pra ver a glória de Deus é preciso ter fé A fé que te levanta, te sustenta Mesmo em meio à tribulação É através da fé que você vai vencer É através da fé que você vai lutar É através da fé que pelo fogo você vai passar E não se queimará Põe agora a tua fé, irmão, no teu Senhor Não precisa ver, mas você pode crer Que em fração de segundo o impossível vai acontecer Basta apenas ter fé É através da fé É através da sua fé Está me machucando e não sei se vou aguentar É nessa hora que Deus vai te fazer lembrar Que nunca te deixou E jamais te deixará porque Ele é o teu Senhor Que este deserto é só pra te fazer chegar Mais perto de Deus Eu profetizo que a muralha vai tombar ao chão Eu profetizo que o gigante vai cair, irmão E a promessa na sua vida acontecerá E a glória de Deus vai se manifestar Você vai ver ação dobrada aqui neste lugar Comece agora a se sentir um grande vencedor Fé, você precisa agora eu usar a tua fé Você quer ver milagre eu usar a tua fé A fé que te possui a caminhar na presença do Pai Fé, pra ver a glória de Deus é preciso ter fé A fé que te levanta, te sustenta Mesmo em meio à tribulação É através da fé que você vai vencer É através da fé que você vai lutar É através da fé que pelo fogo você vai passar E não se queimar Põe a glória de Deus é preciso ter fé Põe a glória de Deus é preciso ter fé Não precisa ver, mas você pode crer Que em fração de segundo o impossível vai acontecer Basta apenas ter fé É através da fé É através da fé E põe a mão na sua fé, irmão no teu Senhor Não precisa ver, mas você pode crer Que em fração de segundo o impossível vai acontecer Basta apenas te ver É através da fé É através da sua 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 fé Ah